Oh Maravilha Oh Maravilha Oh Maravilha Eita glória, vai sentindo o poder de Deus aí meu irmão Aonde você estiver, seja cheio da glória de Deus Hoje a glória de Deus vai encher o vazio do teu coração Glorifica, irmão Se envolva na glória Fala em línguas estranhas, já foi derramada em sua vida o são Apogada em suas mãos, já recebeu a vitória E vem dizendo glória, oh glória, sua glória Se envolva na glória, na glória de Deus O segredo é da glória, mergulha na glória, busca o poder A partir de agora, comece a dar glória, recebeu a vitória, mistério de Deus Este lugar é santo, é o Espírito Santo aqui a se envolver E vem dizendo glória, oh glória, sua glória Se envolva na glória, na glória de Deus O segredo é da glória, mergulha na glória, busca o poder A partir de agora, comece a dar glória, recebeu a vitória, mistério de Deus Este lugar é santo, é o Espírito Santo aqui a se envolver Este lugar é santo, é o Espírito Santo aqui a se envolver Este lugar é santo, é o Espírito Santo aqui a se envolver Este lugar é santo, é o Espírito Santo aqui a se envolver Este lugar é santo, é o Espírito Santo aqui a se envolver